Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Free Fire no canal E rapaziada, hoje eu tô muito feliz porque aconteceu uma coisa que eu tava esperando demais pra acontecer aqui E finalmente voltou, velho, eu vou mostrar pra vocês, mas tenham calma aí Alguém já deve ter uma base mais ou menos do que eu tô falando por causa do título do vídeo Mas antes de começar aqui, rapaziada, eu tenho dois recadinhos super rápido e importantes pra vocês, demorou? Rapaziada, se você curte lives de Free Fire, se você curte ver o pessoal jogando Free Fire, se você curte também lives de Minecraft Cara, eu faço live todos os dias no Facebook, fb.gg.michonlores, então vai lá que eu garanto que você não vai se arrepender E vai curtir demais as lives, beleza? E rapaziada, outro recadinho que eu tenho pra dar pra vocês, se você tem vontade de ser profissional no Free Fire Se você tem vontade de ter um time, de ter uma guild profissional e participar dela em campeonatos e tal Segue no Instagram da nossa guild lá, arroba BreckmanFF, beleza? Lá a gente vai tá abrindo inscrições em breve, a gente já tá montando e tal as coisas e pensando aqui Como vamos fazer pra isso acontecer Então, cara, vai lá no Instagram e segue pra ficar por dentro de tudo Quando liberar as vagas, vocês vão saber, beleza? Então vamos pro vídeo, rapaziada, é o seguinte Mano, vocês podem ver aqui, eu vou vir em pet aqui Se eu vir em pet aqui, vocês vão notar que eu tenho quase todos os pets aqui Eu tenho panda, inclusive eu peguei essa skinzinha dele muito louca aqui, dele de neve, né? Polarzinho, muito massa A gente tem aqui a Pantera, né? Pra quem não sabe, cada pet tem sua habilidade, tá? A habilidade do panda, no caso, restaura 10 de vida ao abater Entendeu? Restaura 10 de vida ao abater O que significa isso? Quando você mata alguém, quando você mata alguém, exato Você restaura 10 de vida quando você tá equipado com o panda, beleza? Essa é a habilidade dele A Pantera aumenta 45 de espaço no inventário Então basicamente a Pantera vai aumentar 45 É um pente 15 bala que dá pra levar mais por causa da Pantera, tá? E aqui a gente tem o cachorro O cachorro não tem habilidade, rapaziada Ele só é um pet mesmo que vai ficar te seguindo e tal Ele tem várias skinzinhas Mas ele é um pet só que vai ficar te seguindo aqui, cara E aqui tem ele Iron Man, muito mais louco Vou deixar ele de Iron Man Então ele não tem habilidade, o cachorrinho O gato, a mesma coisa Não tem habilidade, só vai ficar te seguindo à toa Não vai fazer nada E é isso, esse é o gato Aí a gente tem o Shiba Gente, o Shiba eu não tenho ele Mas ele também tem habilidade, tá? Tem aqui os negocinhos dele As skins dele Que a gente até tem uma Mas que eu nem sabia que teria Que tinha, que tinha E esse aqui é ele normal Esse aqui é ele monstrinho E as habilidades dele Marque um dos cogumelos ao redor do mapa A cada 180 segundos Próximo level Marque um dos cogumelos ao redor do mapa A cada 150 segundos Então basicamente diminui o cooldown Quando ele evolui, tá? Então, mano O Shiba A habilidade dele é marcar um cogumelo É isso que ele faz Não é muito boa, mas, né? Tá aí Aí temos a raposinha A habilidade dela, rapaziada Recupera 10 de vida Ao usar um kit médico Então, se você tá na trocação Você tomou uns tiros Você usa a raposinha Ela vai se curar 10 a mais do kit Entendeu? Isso é bom É a que eu tô usando Não é das piores Eu gosto E eu acho bem bacana Eu gosto muito dessa raposinha aqui, tá? Aí a gente tem aqui Cadê? O robô É aqui que eu queria entrar, rapaziada É nesse carinha aqui que eu queria entrar O robô, vocês estão vendo que eu não tenho também Eu não tenho o Shiba Nem o robô Mas por que que eu vou comprar o robô, rapaziada? O robô, atualmente É o que todo mundo tá usando Sério mesmo Eu vejo todos os proplayers usando só o robô Ele é o melhor patch atualmente A gente não tem ele A gente não tem ele e eu quero O que que ele faz? Ele adiciona um escudo Na parede de gel Fornecendo 60 de HP adicional Próximo level adicional 80 de HP adicional Então, mano Basicamente Ele dá 60 de HP adicional Isso no gel São dois tiros Você pode achar Ah, dois tiros não vão fazer diferença e tal Cara Faz sim Se os tiros dão 27 27 Vai ter que dar mais um Entendeu? E ele no level máximo Eu não sei que level Quantos tiros que ele aguenta Mas, cara Aguenta muito mais tiro Ajuda demais E atualmente o que mais tá sendo usado É o robôzinho Então, mano A gente vai comprar o robô hoje, rapaziada Que a gente não tem Tá? E ele voltou pra loja Por isso que eu tô felizão Temos aqui o robô Ele tá com 34% de desconto A gente não pode perder E eu vou falar pra vocês Se você tá assistindo esse vídeo agora, mano Se você não tem diamante Sério Vale muito a pena você vir aqui Recarregar, mano Uns diamantinhos 13 reais 14 reais Você vai pegar 300 diamantes E vai comprar o robô Se você não tem Por que, rapaziada? Agora que eu vou explicar O porquê que é tão importante Gente Os pets Os animais Podem sair a qualquer momento da loja Aqui a gente tem o gato Que a gente tem todos pra comprar Mas, mano O robô, por exemplo Tinha pra comprar Mas ele sumiu Eu já vou até comprar o meu aqui Porque, cara Eu preciso do robô Pronto Obteve um item raro Robô É isso Temos robô agora, rapaziada E, mano Igual eu tô falando pra vocês Os pets podem sumir A qualquer momento da loja Eles tão aqui agora Mas o robô também tava Antes do... E ele sumiu do nada Tá ligado? Do nada ele pode sumir E nunca mais voltar pra loja Ou demorar muito tempo pra voltar O Shiba A mesma coisa A gente vai comprar o Shiba também Eu não tenho nenhum cupom de desconto Caramba, que bomba, hein Queria usar esse aqui Mas tá Vamos comprar o Shiba também Por quê? Por quê, rapaziada? Eu quero ter todos os pets Porque a gente não sabe Mesmo a habilidade do Shiba Não sendo muito boa Ela pode... Os caras podem acabar fazendo alguma coisa Pro Shiba ficar muito bom E se o Shiba ficar muito bom E não tiver na loja A gente vai se arrepender Então a gente já compra ele E fica suave quanto a isso Que agora a gente vai ter o Shiba Não vou nomear nenhum deles por enquanto Mas o robô a gente não tem skin dele Na verdade a gente vai ter uma skin Quando eu liberar ele pro level 6 Aqui tá ele A habilidade dele e tal E aqui a gente tem o Shiba também Que eu não vou nomear ele agora Mas a gente vai colocar até a skin dele Verdinha A habilidade dele aqui Pronto Agora temos todos os pets, rapaziada A gente tem todos os pets E tamo safe O que eu mais queria era o robô Já vou até equipar ele aqui E vou evoluir ele, rapaziada A gente precisa evoluir ele Já tá no nível 2 3 4 Ó lá, ó Já tá no nível 4, ó Liberamos várias açãozinhas aqui pra ele Vou equipar essa daqui, né Ah, ele tem todas na verdade Vou falar real Tá, habilidade dele aqui, ó Adiciono a parede de próximo level Adicional 80 de HP adicional Vou colocar mais 10 Comidinha nele aqui A gente tem que subir ele pro level máximo Que eu acho que é o 7, né Bastante comida pra ele 6 já Já liberamos a skin dele aí, ó Temos skinzinho já do robô E vamos colocar ele no level máximo, né Rapaziada Próximo level Adiciono 100 de escudo adicional Cara, isso é muita coisa Vai gastar muita comidinha Mas não importa Pronto Tá no máximo Temos o robôzinho Level máximo Muito louco, rapaziada Sou muito fã do robôzinho E agora temos ele, cara Olha que doido, cara Esse robôzinho aqui Ele é muito insano Olha ele batendo nas coisas Então, mano É por isso, rapaziada Se você não tem diamantes aqui Se você tá faltando diamantes pra você E você tem a oportunidade Sei lá, mano Vale muito a pena você vir Comprar o robôzinho Não tô zoando, rapaziada Porque, cara Futuramente esses pets Podem sumir da loja E ficarem bons Como o robôzinho Ninguém tava usando o robôzinho Mas aí Não sei o que aconteceu Que todo mundo começou a usar o robôzinho, rapaziada E aí Acabou se tornando um pet Muito raro Que ninguém tinha Por conta disso, tá ligado Ninguém tinha o robôzinho mais Porque o robôzinho saiu da loja E ninguém tinha como comprar Porque ele não tinha mais E não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Então por isso que a gente tá com ele agora Ele voltou pra loja Então compramos Então eu recomendo você fazer o mesmo, rapaziada Se você tá assistindo esse vídeo agora Vai lá e compra esse robôzinho Mas agora tem que dar uma testada nele aqui Vou vir no modo contra squad Que é um pouco mais fácil aqui, né Lembrando Nosso robôzinho tá level máximo Então ele tá dando 100 de vida adicional Ele dá 100 de vida adicional no gelo Então a gente vai fazer o seguinte aqui A gente vai vir aqui No contra squad Que contra squad é de boa E já vão vir aqui, rapaziada Já logo lançar um gelo Vou comprar mais gelo aqui A gente vai testar agora o gelo aqui Pra ver se realmente muda muita coisa aqui O robôzinho vai dar uma parede louca pro gelo Vai dar um escudo doido pro gelo Aí ó Aqui vamos ver Tão usando panda Coisa e cachorro Tá ligado Não tô usando os melhores pets Mas o panda não é ruim Nem a pantera Depende do gosto Mas pra mim Na minha opinião O robôzinho tá o melhor, rapaziada O robôzinho tá o melhor E eu queria muito ele Então faz o mesmo aí Que eu garanto que vocês não vão se arrepender Que o robôzinho vale realmente a pena Rapaziada Vocês tão vendo que tem um cara aqui já Pô Subiu aqui pra cima já Nossa senhora Nossa velho Não deu tempo, cara Mano Watch Essa pistola é muito ruim O cara tá de Glock Não tem o que fazer, mano Nossa, o cara vai vim finalizar a gente ainda Pô Nossa Nosso time foi rajado aqui Enquanto isso O mestre Cadê o mestre? Nem sei Cadê o mestre aqui O O mestre tá lá atrás Atirando não sei em quem Em vez de erguer Mas tá de boa Agora a gente vai comprar uma arma melhor E vai testar já O genelinho Deve ter testado já Jogado ele pra testar Marca e toca Tá Perdemos aqui Por causa dos burros, cara Não fui só eu que joguei mal não O time também jogou muito mal Tá, vamos lá Agora vai melhorar um pouco a situação A gente tem 1200 A gente pode comprar essa arma E isso Pronto Agora estamos de gelinho E de Qual que é essa arma aqui? Eu não lembro MP5 É, acho que é MP5 Cara, agora é o momento Da gente testar esse robozinho logo, mano A gente precisa testar ele logo E eu queria ter as skins do robozinho Agora que eu me arrependo, rapaziada Porque antigamente tinha as skins do robozinho Pra poder comprar Mas eu não comprei Porque eu não tinha o robozinho Mas agora a gente tem Que doideira Tá, vamos vir aqui Vou fazer o seguinte já Vamos Vou ficar de olho aqui Tem uns caras subindo aqui Pô, vamos já esperar eles aqui já What? Como que o cara tá fazendo esses tiros? Olha lá, ó Viu? Esse escudo que ele dá, rapaziada Isso que eu falo pra vocês Que ele é muito bom, tá ligado? Não dá, não dá, não dá, rapaziada Mas, mano Esse escudinho realmente Ele é muito bom Ele dura bastante tempo ali e tal Eu vou quitar aqui já Eu vou quitar aqui já Porque eu não vou ficar nesse contra-squad Aqui perdendo tempo não Pelo amor de Deus, cara Eu odeio jogar contra-squad Só caio no steam horrível O steam não ajuda em nada Absolutamente em nada Então vamos fazer o seguinte, rapaziada É basicamente isso O robozinho Se você não comprou o robozinho Recomendo Vim na loja Coloca 300 diamantinho E compra, velho Que vai valer a pena pra vocês Aproveita que ele tá na loja E ele vai ficar por pouco tempo Ele vai sumir de novo Já tô dando papo pra vocês Já tô dando a letra Ele vai sumir de novo O robozinho vai sumir em breve Então se você não comprou Vai e compra Que vale a pena Aqui tem umas dancinhas do panda Tem uma rugida aqui da pantera Skin Mas não tem nem um skin do robozinho aqui, cara Eu queria um skin do robozinho E tem umas skins doidas pro robozinho Mas não tem aqui, cara Que maluquice Eu queria muito a skin do robozinho Deixa eu pegar os prêmios aqui Nossa, calma Joga 20 minutos em qualquer modo Olha, 50 fragmentos de cubo A gente tem que jogar isso aqui em pô A gente precisa E tá tendo várias promoções também, rapaziada No Free Fire Então vale a pena vocês entrarem Vocês estão vendo que tá tudo pela metade do preço 11 giros disso aqui Tá dando 350 Então vale muito a pena Pra tentar pegar essa skin Eu queria por causa desse cabelo aqui Que eu acho que vai se tornar um cabelo raro, tá? E eu queria pegar Então tá tudo em desconto aqui, cara Tudo, 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 tudo Até o Arma Royale também tá em desconto aqui Tá valendo a pena Que a gente já tem AK, né, mano? Então pra gente já não consta mais E até a incubadora tá em desconto, tá ligado? Ó, 37% de desconto Pra tentar pegar essas skins aqui Se pá, tá até valendo a pena Tentar pegar também as skins da incubadora Que se for ver É um cabelo massa Que pode se tornar raro futuramente A jaqueta não é tanto Mas não é uma jaqueta feia também Dá pra usar, tá ligado? Pode acabar se tornando skins muito raras E eu queria pegar também, cara Esse cabelo verde aqui é o mais doido, eu acho Mas essa daqui solta alguma coisa É só ficar soltando bagulho aqui pela boca e tal Sei lá, rapaziada Pode se tornar muito raro Então acho que vale a pena também Pegar as skins da incubadora Então, mano Free Fire tá com Esse negócio de promoção aí Tá valendo muito a pena, beleza? Mas, rapaziada Basicamente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixa o seu like aí Demorou, é muito importante Ajuda demais E, mano É o que eu falei Se você não tem o robozinho Coloca a coisa e compra o robozinho Se você tiver condição E puder comprar também Compre o Shiba Que eles podem subir a qualquer momento E os pets podem começar a ser usados E tá numa combinação muito louca E ficarem bons do nada Então, velho Vale muito a pena pra vocês Se você nunca fez isso Vale a pena fazer E pegar os pets, beleza? Mas é isso aí, rapaziada Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui E tchau E tchau